DJ Vini Medelli, solta a putaria porra Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos A maconha peste a mina, que ela tá sem compromisso Na adolescente ela é muito desaberto, a família dela adora O bagulho tá na via sacanada de toda hora A maconha peste a mina, que ela não vai estudar Os amigos de grau, que eu perdi de treta Os amigos de grau, que eu perdi de treta Tira do corte, levanta a mão, na capista, la facila A joga, a joga, a joga, a joga, a joga A joga, 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 a joga Ela só tem 15 anos, só voz todos envolvidos A maconha é a peça mina, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é um desapeco, a família dela adora O bagulho tá na via, sacanagem toda hora A parte dela tá visto, mas ela não quer escutar Quando vai se machucar, quando vai se machucar Quando vai se machucar, quando vai se machucar Os amigos de grau, que eu perdi de treta Tira do pão, te levanta a mão, dá com a pistola, fazia Dijadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadi Amém.